E aí Olha policiais do BOPS estão conduzindo esses dois elementos aqui já tem passagem pela polícia? Então só um... Tem passagem pela polícia por que? 157? Assalto? Assalto? Você também, qual a tua idade? A Paulo tem uns 16 anos, 17 17 já responde por 157? Não senhor E essa arma? Rapaz senhor, nós achamos lá na Pusca Pan, que os cara tinham roubado nossa amiga lá Pois é, aí vocês acharam a arma Mas vocês andam achando a arma assim, ali nas imediações da Puticabana? Não senhor, ele jogou a arma lá senhor, quem foi que jogou a arma? Ah, os caras que roubaram a gata lá E aí vocês acharam essa arma E essa arma não é sua Estava na tua cintura, os policiais do BOPS estão dizendo que a arma estava aqui na sua cintura Os policiais do BOPS estão mentindo? Rapaz senhor, não estou não Então ela estava na sua cintura Estava no meu bolso aqui Estava no bolso E aí vocês iam fazer parada, assalto Porque você já responde para 157 Ah, só que foi no Maranhão No Maranhão É, tá aí, fala todo enrolado Mas a verdade é que, olha, eles estavam com esse revólver Esse aqui provavelmente calibre 38 O calibre 38 estava em poder Esse aqui, desse menor Provavelmente iam fazer várias vítimas nas imediações do parque Puticabana E aí não tem outra história O BOPS não está para brincadeira Está aqui conduzindo esses dois elementos Aqui que já tem várias passagens pela polícia por 157 Agora vou ficar guardadinho aqui na central de flagrantes Tipos Tipos Tchau, tchau.